O seu barriga é de boca. Acho que tá uma distância boa aqui. Tá de boa? Vai lá você olhar. Não, tá de boa, pode ir agora lá. E você, Lu? Tem demência? E aí, galera, aqui é o Brian. A3, vai fazer mais um vídeo. Mano, eu tô aqui no 7 Campos e ainda vamos fazer o desafio do travessão. Tá ok? Cada vez apresentar, vem aqui, goleiro. Morando. Como é que é seu nome? Fala aí. Meu nome é Eric. Sou goleiro. Desgraçador, medial. Vem aqui, você. Meu nome é Celestino, zagueiro do preto. Olha o homem, olha o homem, 3 metros. Melhor atacante do gueto, Pedro. Eu te confia. Mundial do Palmeiras. Ai, que medo. Bora, vem, Alex. Samurai. Bora, vem, Gordi, corre. Alex, o melhor do mundo. Toma, receba. Calma aí, tá vindo outro. Calma aí, tropinho aqui, tá vindo outro. Fala o nome. Rodrigo. Fala mais alto. É nóis. Rapaziada, tem como vocês deixarem eu gravar? Obrigado. Ó, cada um aqui vai ter... Ai, caralho. Não, moleque, não é sério? Cada um aqui vai ter 3 chutes. Eu acho que vai ser 3 chutes pra cá. 6. 3 chutes pra cá. Resumindo, quem acerta mais no travessão, lá ele. Vai ficar pendurada lá. Os que perdeu, vai ficar pendurado e vai tomar a bolada lá ele de novo. Tá bom? Lá ele. Marcha. Primeiro chute. Mostra quem é que você veio. Errou. Mais um. Eu vou errar. É gravado. É gravado, né? É que é um... Dá ele. Olha o turno do homem. Boa, mediocuí. Vai. Vai mostrar pra que venha. Isso aí é avatar. Não, não, não. Não. Esperado. Pôs do homem. Segundo aqui, um segundo agora pra nós mostrar que nós não tá brincando. Toma. 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 A terceira pra mostrar que aqui é o Vapo. Essa vai errar, tá bom? Senão não. Acertou, Loco. Acertou. Quem é que ela tá f***? Quer o próximo? Quer o próximo? Melhor do mundo. Alegue, Samurai. Mostra papo, meu Alegue. Faz papo. Não, ela tá decepcionada com você já. Se quiser, ela chuta mais. Errou. Bora, Alegue. Quer o último chute? Eu vou errar tudo. Eu acho que eu sou uma f***. Eu sou uma f***. Eu sou uma f***. Eu sou uma f***. Pelo menos um, Alegue. Pelo menos um, Alegue. Vai, é você. Eu sou o melhor do mundo. Quero só ver, então. Errou. Que melhor do mundo, hein? Ave Maria. Tem que dar um efeito. Tá fraco. Bora, acerta pra fazer uma edição bonita. Bora, moço. Fala aí o que você vem fazer aqui. Eu vim acertar atravessando lá ele. Manda. Errou. A intimidade dele com a bola lá ele. Ele não vai acertar, não é isso? Manda. Ave Maria, Senhor. Tudo pelas voltas? Manda. Vai ser Raul. É eu. Tá gravando? Vai, Branca. Tá gravando, meu filho. Fala uma coisa, meu filho. Eu tô no canal. Deixa o like. E se inscreve nessa merda. Tem coro de que isso aqui? De coro de p***? Ah, ele. Tá queimando essa f*** aqui, velho. Tá aqui. Vou tentar chutar essa bagalha. Vou acertar. Eu? Vai, tá doendo o pé, velho. Lá, ele. Meu Deus do céu. E esse eu tentando. Vamos ter que fazer a edição aí. Tenta lá, vai. Eu sei que você quer participar. Deixa o menor aparecer aqui, ó. Vem lá, coitado. O pé já ganhou, né? Não foi o meu goleiro. Bora, manda outro chute. Pode mandar já. Bora já, manda lá no Smurf. E ainda acertei quase o 3, filho. As 3 foram lá, filho. Não. Vai, Lec. Vai, ele. Sem edição, Lec. É de primeira aqui, ó. De primeira? Lá, ele. Marcha. Ó a plateia. Agora eu acerte. Lá, 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 Lá. Mostra. Quero só ver. De primeira. Receba esse gol. Que isso, mano. E é um sniper. Miserável. Agora é na caixa, moleque. Toma. Primeiro chute. É, não. Agora é. Quero só ver. De primeira. Primeiro chute. Quero ver, então. Esse cara tá virado a desgraça, velho. Aí, Tite. Vem aqui, Tite. Olha o que você tá perdendo. Não vai nem ver meu vídeo. Sem edição. Sem edição. Primeiro chute, Toma. Pega a visão. Ai, levantou o shortinho. Lá, ele. Errou. Apague. Apague. Olha, mano. Vai um pouco. Próximo. Olha pro Juca aqui, ó. Esse safado. Olha, Juca. Solve ele. Certo? Bacana. Último chute. Se eu não acertar, eu vou embora. Porque meu dedão já tá doendo. Tá desgraça. Deu meia-noite, o cara do chato cantou. Se eu trago a rua, que é do... É, é uma cuba. Você já ensinou errado, Alex. Lá, ele. Vou benzer, hein? Senhor. Não consegue, né? Eu desisto, desgraça. Já era. Tá bom, deu. Deu. Deixa o like e se inscreve no canal. Futebol não é pra mim, não. Deixa, puxa. Tchau. Tchau. Tchau.